Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um detergente neutro, feito com óleo e soda, tá? Eu vou utilizar o óleo reciclado, mas quem quiser pode fazer com óleo novo essa receita, tá bom? Aqui na minha bacia eu tô colocando 350 ml de óleo. Esse óleo é usado, eu usei ele duas vezes, tá bom? Acrescento em seguida 100 ml de soda líquida, tá? Essa soda líquida é 50%, tá bom? E aí eu vou misturar até você perceber, você mistura até perceber que já tá bem, bem agregado o óleo com a soda, tá? Se a gente não mistura bem, fica separado, você vê que fica separado o óleo na soda, então tem que misturar bem. Tô acrescentando aqui 300 ml de álcool, eu tô usando o álcool 70, mas pode ser qualquer álcool, tá? Pode ser o 70, o 92, o etanol, qualquer um. Gente, utiliza máscara, luva, tá bom? Se proteja, não inala, esse álcool é muito forte, tá? Apesar de ser o do mercado, ainda assim é forte também. Então, acrescentou o álcool, gente, vamos misturar, vamos mexer até virar uma pasta bem grossa, tá? Apesar de utilizar uma quantidade grande de álcool, ele vai formar a pasta. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês que já tá formando. Então, eu continuo mexendo, tá? Muita gente pergunta se dá pra usar o mixer. Eu não gosto de usar o mixer nesse momento, porque tem muito álcool, eu tenho medo de esquentar o mixer, sei lá. Mas, se você já tem costume de usar, tudo bem, eu não gosto, tá? Pelo menos nesse início, não. Depois que já tá assim com essa consistência, aí pode usar o mixer, a batedeira, que aí já não tem mais perigo, tá bom? Então, vai mexer até virar essa pasta bem grossa. E aí, eu vou começar a colocar água quente. Eu utilizo, normalmente, dois litros de água fervente pra dissolver toda essa base. Eu vou colocando ela aos poucos, mais ou menos de meio, meio litro, e vou mexendo bem. Aí, ela vai dissolvendo. A água tem que tá fervendo mesmo, tá? Não é morna, não. É fervendo, senão não dissolve. Mistura bem, vai colocando água aos poucos e vai mexendo até você perceber que a sua base dissolveu tudo. Se com dois litros de água fervente a sua não dissolver, coloca mais um litro de água fervente, tá bom? Eu uso sempre dois litros pra mim dissolve, mas se eu achar que precisa de mais, eu coloco mais água fervendo. Tá bom? Então, dá pra ver que já tá espumando super bem, ela já dissolveu super bem com dois litros. E aí, aqui, quando ela dissolveu totalmente, eu começo a acrescentar minha água fria. Eu vou utilizar um total de cinco litros de água fria, vou colocando aos poucos também, mas vou acrescentando um total de cinco litros, sem parar de mexer, tá bom? Tem gente que fala nesse momento também, Viviane, posso utilizar o mixer ou a batedeira? Pode, mas cuidado pra não levantar muita espuma, porque depois demora pra baixar, tá? Então, aqui, ó, gente, tô terminando de colocar água. Cinco litros de água fria no total. Então, aqui, eu já tenho sete litros de sabão, um pouco mais por causa do óleo, por causa do álcool, então, um pouco mais, quase oito litros, tá? E aí, mistura bem. Vocês vão perceber que, de início, ele fica bem transparente, fica bonito, mas ele tá quente e tá bem ralo ainda. Mas não se preocupe, que vai ter o descanso, tá? Então, primeiro, eu deixei um descanso de uma hora, só pra ele esfriar um pouquinho, e acrescentei um detergente. Eu tô usando detergente de coco nessa receita, mas você pode utilizar o transparente, se você quiser o seu sabão mais transparente, tá bom? Eu usei o de coco, que é o que eu tinha aqui no momento. Então, eu acrescento uma garrafinha toda, o detergente ajuda a potencializar, ajuda a melhorar a qualidade. Se você quiser colocar açúcar aqui na sua receita, enquanto ainda tá quente, pode colocar uma xícara de açúcar, ou quem tiver glicerina, pode colocar uma garrafinha de glicerina, tá bom? Eu vou deixá-la bem básica, porque eu vou usar como base, tá bom? Então, aqui, ó, misturei bem o meu detergente, e aí eu vou deixar descansar até o outro dia, pra ver a consistência que vai ficar. Gente, aqui já 24 horas depois, esse é o resultado. Olha que base linda, super transparente. Me rendeu 8 litros de base, tá? Então, a partir daqui, eu posso fazer sabão líquido pra lavar roupa, eu posso fazer detergente, eu posso usar ele direto como detergente, eu posso multiplicar um detergente do mercado, eu posso fazer inúmeras receitas e serve pra tudo. Serve pra limpar a casa, pra poupar no de molho, pra lavar roupa, pra lavar louça, serve pra tudo, tá bom? Ele tá de super neutro aqui. Espero que vocês façam, que tenham gostado, compartilha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo!